o meu povo galera então eu falei para vocês subi até aqui onde está o carro agora olha que legal deixa o carro no meio do mato assim no meio do mato certo vou descer aqui é caminho que a gente fazia aqui quando era pequeno quando era tudo os bugrinho e aí eu vi um negócio aqui essa árvore galera para quem é daqui conhece né sabe do que eu tô falando mas o pessoal que não nunca viu é a lixeira é uma árvore que ela dá no cerrado é não sei se dá para vocês ouvir aí mas olha o barulho que ela é uma lixa é como se fosse uma lixa é mais ou menos que não é aquela lixa de coisa que você compra para lixar a parede a 120 um pouco menos do que a 120 é bem lixa mesmo inclusive a gente tirava isso aqui usava essa a folha disso aqui pega várias assim ó pegava várias assim minha mãe pedia e colocava colocava uma sobre a outra assim ó é que eu tô filmando tô falando aqui galera então colocava uma sobre a outra para passar em panela de alumínio né para lixar se chama a lixeira do cerrado né vou descer aqui para mostrar para vocês galera como que é o que é o cerrado aqui típico aqui é tem muitas plantas muitas muitas coisas aqui o matuto é se beneficia né e utiliza é frutas comestível né pelo ser humano e várias frutas aqui os animais eles consomem que nem que nem vocês podem ver lá embaixo lá várias palmeiras lá que lá se chama é buriti então buriti ali a arara né como aquilo ali a paca e aqui eu vi aqui uma fruta e eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma fruta típica do cerrado né ela a essa aqui ó ela dá uma frutinha que a gente quando era criança a gente tirava ela para comer aqui ó essa fruta aqui ó essa fruta aqui ó aqui dá para ver um galho que foi da da última da última safra dela né onde que as frutinhas ficou agarrada aqui ó certo é uma fruta típica do cerrado que a gente ser humano consome né muito bom muito bom rever isso aqui é o lugar onde que a gente andava era totalmente pelo meio do mato né hoje tem uma estrada e é assim galera é muito bom recordar dos velhos tempos pegar uma férias e andar um pouco passar pelo lugar de costume que a gente sempre passava quando era quando era criança estou vendo aqui se eu vejo a douradinha aqui que é bom para gastrite para quem está com queimação né mas eu não tô eu não tô achando aqui aqui ó aqui também tem uma planta aqui que dá bastante ó essa aqui ó ele é tipo um pé de abacaxi é muitos conhecem ela por macambira né aqui nós conhecemos por caraguatá mas muito conhece por macambira então ele solta aqui uma coisa que como se fosse um abacaxi é igualzinho um pé de abacaxi né só que ele tem mais espinho espinho a única diferença é que o espinho do abacaxi é tudo favorável a folha esse não ó vou me aproximar mais aqui não sei se dá para vocês perceber mas o espinho desse daqui ó ele é um para baixo e um para cima um para baixo um para cima ele gruda mesmo então quando o animal passa aí que aqui tem um dois pés ao lado mas ele costuma dar bastante assim bastante mesmo tudo unido tudo junto assim então para se enroscar isso aí é um santo remédio também para fazer xarope né é na hora que solta o fruto dele ali ferver e tomar com mel é um santo remédio para bronquite sabe e tem bastante bastante frutas típica aqui do serrado é que a gente está numa época no mês de julho né mês de julho é uma época seca então quase não tem fruta né mas quando a gente vem aqui no final do ano a gente sempre encontra mais variedade de frutas e aqui é a molecada ó tá mandando um banho curtindo um lazer ó essa é a vida ó tem melhor mas tem mais barata mas não é gostoso que nem viver assim no meio da natureza meio da natureza totalmente no meio da natureza água água limpa cristalina pode até beber se quiser aqui não tem esgoto não tem nada não é limpinha mesmo tomar banho que é uma época que está meio frio né o pessoal vem a tampa ó na outra semana tem uns lugares para sentar e tal ali alguém faz uma trempezinha faz um almoço eu já vim por várias vezes aqui na minha esfera eu fico ali embaixo ali ó naquele cantinho lá na beira do rio ali ó armam a barraca ali meiaçam a carne tomam banho criançada brinca e a gente passa o dia aqui se divertindo é isso aí galera o vídeo ficou um pouquinho extenso aí cinco minutos e pouco mas é mais mesmo para mostrar para vocês aí como que é a vida do matuto no dia a dia né é é trabalho mas tem lazer chega final de semana tem um um corvo certo aqui tá pertinho a cidade tá oito quilômetros a gente andou para chegar aqui certo ali eu estou procurando aqui se tinha um a fruta lá na palmeira que eu falei para vocês que é a essa palmeira aí que é típica de uma nascente de beira de rio né que é o buriti que a arara come mas não tem fruta nessa época valeu galera não esquece daquele like vamos que vamos tamo junto que é tá 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 Vamos lá.